Você tá procurando jogos de Xbox One digitais com os melhores preços e confiança sem risco de banimento? Relaxa, tá? A CXB Games tem o melhor pra você. Corre lá no link da descrição. Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Spirlandelli. E aí, galerinha, como é que vocês estão? Eu espero que 100%, mano. E é o seguinte, hoje a gente vai conversar um pouco mais sobre Cyberpunk 2077, né? E os seus infelizes bugs, além de acontecimentos tristes pra CD Projekt Red depois do lançamento do jogo. Cyberpunk, apesar de ter um infeliz lançamento, né? Pra mim, ele ainda prova ser um jogo com uma narrativa fantástica e um mundo aberto e imersivo muito bem explorável, tá, galera? Eu mesmo enfrentei muitos bugs no lançamento do jogo, mas como eu também disse no vídeo, nada que atrapalhou a minha gameplay, tá? A gente realmente deve ficar indignado com isso, né? Afinal, foram anos de produção e diversos adiamentos ali, né? Pro final apresentar falhas muito simples que poderia ter ficado de fora disso, né, galera? No PC e na nova geração de consoles, o jogo ficou realmente brilhante, mas ainda assim com alguns bugs graves já nos consoles base, como o Xbox One e o PlayStation 4. O jogo teve um lançamento totalmente quebrado ali, levando uma infinidade de usuários a abrir reclamações e pedidos de reembolso sobre Cyberpunk 2077, né, que acabou percebendo um erro grave cometido. Então, escreveu, né, emitiu uma carta ao público pedindo desculpa e dizendo que o reembolso seria iniciado e que eles estavam correndo atrás de corrigir todos os erros de ambas as plataformas pra deixar o jogo ainda mais fluido. O pior ainda nem tinha sido pra empresa e sim a sua queda brutal nas ações, tá, galera? Depois do lançamento de Cyberpunk 2077, a CD Projekt Red teve uma queda de 29% das suas ações, com muitos investidores ali abandonando o projeto. Vale lembrar, galera, que isso não tem só um lado ruim, tá? Tem um lado bom também, como eu falei pra vocês. Pra mim, o jogo tem uma história fantástica, um mundo aberto e imersivo pra explorar, uma infinidade de diferentes estilos de pessoas, culturas, armas, itens, enfim, é realmente impressionante. A empresa relatou que, no primeiro dia de lançamento do jogo, Cyberpunk já tinha sido pago, tá? Sabendo que o jogo ficou quase 130 milhões de custos pra sua produção. Uma parte muito boa também é que a CD Projekt Red é muito conhecida por oferecer um suporte incrível pós-lançamentos. E isso a gente viu lá no The Witcher 3 Wild Hunt, tá? Pra você que reclama de ter bug demais no Cyberpunk, vale lembrar que The Witcher 3 também saiu com uma quantidade imensa de bug, principalmente envolvendo o Carpiado, que é a ego do Geralt. Então, galera, a minha recomendação é a seguinte. Não sai pedindo reembolso não, tá, galera? A empresa é boa, tem bom suporte, tá dando uma atenção legal pro público. Eles até escreveram uma carta pedindo perdão, mano. Então a gente percebe que eles realmente são da hora, tá? E olha que eles já recuperaram a grana da produção do jogo, galera. Se fosse outra empresa, tá carinho, foda-se e pronto, tá? Mas eles têm um bom nome a zelar. Portanto, jovens, bora que o jogo tá da hora, tem coisa da hora, tá? A ideia do jogo é muito bacana, tem bug. Sim, mano, até no meu PC aqui com tudo no Ultra, tem bug, mas nada que atrapalha brutalmente a gameplay. Eu tô ainda muito animado, tô jogando o game, tô aproveitando. E a narrativa desse jogo aqui, além de outros pontos, tá fenomenal, pelo menos na minha opinião, tá? Então é isso, galera. Eu espero muito que esse vídeo possa te ajudar de alguma forma, né? Abrir a sua visão de alguma maneira sobre os dois lados, né? Que a gente tem que ver sobre Cyberpunk. E eu, sinceramente, véi, comprei o jogo. Não tenho nenhuma vontade de pedir reembolso. Tô bastante ansioso pra esse patch novo vir corrigir, né? Todas as coisas que precisa. E aproveitar ainda mais essa obra de arte da CD Projekt Red. Beleza? Um grande abraço. Tudo de bom sempre. E deixa aí nos comentários, né? Sobre o que vocês estão achando dessa atitude da empresa e do Cyberpunk, né? Vocês acham que vai virar alguma coisa, que vai melhorar realmente? Eu espero muito que sim. Pelo menos nos consoles bases, né? Que é o foco principal que tá apresentando mais problemas. Tamo junto. Um grande abraço. E até o próximo vídeo, galera.